Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje vamos tratar da questão da diversidade. Para contribuir no programa de hoje, temos como convidado Renata Quartieiro, vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Degênero da OAB, Subsessão Santa Maria. Marquita Quevedo, ativista. E Gabriela Quartieiro, integrante do coletivo VOUI e também psicólogo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui hoje. Eu queria iniciar com uma pergunta genérica para as três participantes e iniciar com a Renata. Duas transexuais foram assassinadas recentemente aqui em Santa Maria. Os índices de violência no Brasil contra o público LGBTI são índices muito altos. O Brasil é um país onde a violência contra esse público é muito alta. E as pesquisas, várias pesquisas apontam isso. Eu queria saber de vocês por que tantas... Por que esse público LGBTI sofre tanto com a violência, com o assassinato, com a discriminação no Brasil ainda hoje? Renata, por favor. Bom dia a todos. Bom dia aos meus amigos. É uma pergunta... É uma pergunta... A gente, como estava conversando já, a gente sempre entra nesse debate, e agora, principalmente, agora com a criminalização da LGBTfobia, houve essa necessidade de criar punições antes... Na verdade, tem discussões, já tinha discussões, já tinha esse projeto para a criminalização da LGBTfobia em discussão. Só que agora, que foi realmente encaixado, na verdade, com a lei de racismo, porque houve a necessidade, pelo crescimento realmente da violência da população LGBT, e principalmente com o discurso de ódio. Agora, houve muito mais... Está mais legitimado. A gente não tem como dizer como houve o crescimento dessa violência da população LGBT. Sempre houve a questão do preconceito, de ódio, mas, de alguns anos para cá, dois anos para cá, foi praticamente legitimado esse discurso de ódio. Questões religiosas, questões de política também. Então, agora, houve essa... Nós temos agora a criminalização da LGBTfobia, que foi encaixada na lei de racismo, que é imprescritível, e até agora, depois, eu posso passar a palavra para a Gabriela, que pode falar sobre a questão da violência do projeto que eles têm também, na pesquisa. Mas depois a gente vai entrar mais no debate. Eu queria passar, então, para a Marquita. Por que, Marquita, você acredita que o Brasil ainda é um país tão hostil, com o público LGBTI? Bom dia a todos, bom dia também aos meus colegas aqui. Eu acredito que também foi falta de políticas públicas. De ter criminalizado a homofobia, a LGBTfobia, é um avanço para nós. Que sempre esses crimes ficarem impunes. E a pessoa acha-se no direito ainda de agredir, de acusar o outro. Essa violência é gratuita, isso, por questões de gênero. E uma questão de construção social também. Eu acho que, faltando política pública, faltando também educação, isso contribui muito para essa agressão, para essa violência que a gente tem no dia a dia, a violência física, a violência verbal, que ela agrede muito mais às vezes. E faltando leis específicas, que nós não tínhamos até há pouco tempo, eu acho que hoje a gente deve lutar e se apropriar dessas leis que existem. A população LGBT tem que se empoderar disso. Que é só assim que a gente vai ter um resultado e mudar essa violência, esse índice dessa violência que é tão grande no nosso país. Gabriela, por favor. Sim, tudo bem. Olá a todos que estão assistindo. Tudo bem, Brin? Na mesa. Então, eu acho interessante pensar que você diz por que essa violência ainda existe, quando você traz as duas mortes das duas mulheres trans. e eu acho importante a gente fazer esse recorte histórico, porque o preconceito já vem arraigado na nossa sociedade desde sempre. Ele não ainda existe, entendeu? Ele sempre existiu. O que agora está acontecendo é sendo... A gente está conseguindo colocar o dedo um pouco mais na ferida da sociedade para que esse tema seja trazido, seja visibilizado. Colocar o tema na ordem do dia. Isso. Então, quando a gente dá visibilidade, as pessoas ficam pensando, nossa, matam transexuais, mataram duas transexuais. Não. Transexuais já morrem diariamente no mundo e no Brasil. O Brasil tem um índice muito grande, mas parece que só agora as pessoas estão enxergando isso. Estão enxergando que pessoas transexuais são pessoas e que estão sendo mortas por causa da LGBTfobia. Então, ela já existe, sempre existiu. E agora a única coisa que a gente está fazendo é mostrar para a população isso. Do quão violento é esse preconceito. E a gente trazendo daí que tu traz a questão da criminalização, é um avanço, sim. Mas a gente tem que sempre lembrar que a decisão do STF foi justamente para que fosse, como é que posso dizer, levado para o Congresso Nacional, porque a criminalização da LGBTfobia não é lei federal. E a gente ainda tem que se apropriar disso também. Tem todo um debate, por exemplo, pegando a questão, o debate do feminismo, da igualdade das mulheres com os homens, desde os anos 40 e, nos anos 80, parece que se assimilou mais esse debate da questão do feminismo. E, nos anos 60, começou a se fazer um debate, que as mulheres não eram iguais, existia um recorte. Por exemplo, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres de uma classe social de outra, da Europa, da América Latina. Com a questão LGBT, eu queria passar para a Marquita, agora para a gente introduzir esse segundo bloco de perguntas, que é a questão seguinte. Por exemplo, é preciso fazer esse recorte também na violência contra o público LGBT. Por exemplo, uma pessoa LGBT branca, de uma classe social, sofre o mesmo preconceito com uma pessoa negra? A diferença precisa ser feita, sim, esse recorte, com certeza. Por causa que a mulher negra trans, ela sofre muito mais, o preconceito é muito mais. A pessoa branca tem um tratamento diferencial. Por incrível que pareça, a gente também é um país racista. A gente também tem esse racista. A gente é racista, sim. E a população LGBT negra, ela está onde? Onde é que essa população negra está? Onde essa mulher trans negra está? Onde essa população existe? Ela existe no nosso dia a dia? Ela é invisível. E ela está onde? Ela está na esquina, que é o espaço que parece que é para ela, sendo que a sociedade empurra ela para ali. E nós temos que ser recorte, sim. A periferia também tem a violência com essa população. Então, há um tratamento diferenciado, sim. Com certeza. Agora eu vou complementar um pouco o que a Marquita fala, porque quando a gente trata, por exemplo, eu vou trazer um pouco da psicologia também, da questão da saúde mental das pessoas, o preconceito é desassociável do eu da pessoa, desde quando ela cresce no desenvolvimento da questão dela se constituindo enquanto criança, em espaço de socialização, em qualquer coisa. O preconceito já nasce, já está junto. Aí você traz a questão da cor. Sim, pessoas negras já nascem negras. Pessoas LGBT vão se desenvolvendo. Enfim, a gente vai se conhecendo, vai se descobrindo, e o preconceito sempre está intrínseco a nós. Mas para uma pessoa negra, ela já está aqui, posta como negra. Então, o preconceito é muito maior, muito maior do que já pegando uma pessoa branca. Porque a gente sempre o que trata? Quando a gente fala de um preconceito com a sociedade, a gente tem que trazer o estereótipo. O estereótipo é quando você só simplesmente bate o olho e você deduz o que a pessoa é. Se você bate o olho em uma pessoa branca e uma negra, a negra já fica com... as pessoas já ficam com o pé atrás. A branca, é tolerável. Aí depois você vê um homem feminino e um homem masculino. Botou o olho. Mesma coisa, uma mulher lésbica, masculina ou feminina. Você bate o olho, a primeira coisa. Aí agora você bota uma pessoa trans. O que as pessoas enxergam? É aquele combo do preconceito, do estereótipo. A pessoa não se permite conhecer ao outro porque já vem com o preconceito. Aí que entra a questão das pessoas... O preconceito já está desassociado do eu da pessoa. E por isso que tem que, sim, se fazer um recorte quanto à violência. E, no caso, sempre acrescentando a fala dos colegas, a questão do trans, a violência é muito maior pelo fato do estereótipo. Nós sempre falamos da sigla LGBT. Tem questões assim, uma lésbica, mulher, branca, não vai sofrer o mesmo preconceito que a trans. A violência é muito maior na população trans. Tanto que as mortes são muito maiores na população trans. E essa questão que nós falamos do preconceito negro, trans, nós podemos ver na periferia a invasão escolar. Toda a questão... Então, as políticas públicas, capacitação de professores, essa questão da periferia é muito diferente. As políticas públicas não chegam até essa população. Não chegam até lá. Não chegam a essa população. Isso mesmo. E é uma falta, é uma falha do Estado. Essa discussão, que nem nós dizemos assim, nós ficamos sempre no âmbito da universidade, onde você vai abranger um certo público. E essa discussão deve sair da universidade ou de grupos, que nós sempre conversamos, mas sim levar até escolas de ensino básico, que a criança necessita muito disso, professores, capacitação com professores. Então, essas políticas, falta de políticas, por isso que chega até a periferia. Só um relato também. Tem uma trans da nossa cidade, que é negra, ela comentou conosco que ela entra no mercado, as pessoas olham para ela, achando que o quê? Que ela vai roubar, porque ela é trans e é negra. E aí entra a colega dela, que é branca, compra e ninguém nota, ninguém olha. Então, isso é muito triste no nosso dia a dia. Até essa violência, não é um... É a violência de simplesmente você entrar no mercado e sentir o olhar diferente, como se fosse um... O olhar já é um preconceito absurdo. E isso é importante nós pontuar para quem... Para conversar, isso é uma violência, isso é um abuso, e que acaba sendo uma violência velada. Porque é uma violência tão grande, que nem eu estava trazendo a questão de ser o preconceito de ser desassociado, do eu, já da pessoa LGBT, que ela naturaliza aquilo como... Ok, é da minha existência eu entrar no mercado e isso acontecer. Então, acaba sendo a violência velada, mas não uma violência que vem com uma carga muito forte. Porque se eu fosse pensar, eu, mulher, não masculina, e branca, eu vou no mercado e, se acontecer isso comigo, na hora eu vou dizer, para aí, como assim? E por que uma pessoa trans e negra entra e ainda aguenta essa coisa? Porque é um preconceito que já existe desde sempre. Sempre, desde criança, você vê no meu dia a dia. Uma violência. Uma violência, que isso está tão presente. E é velada. E as pessoas dizem assim, a gente não tem preconceito, isso é mais engraçado ainda, que as pessoas dizem, não, eu tenho amigo gay. A gente pergunta, convida para a sua casa? Você sai com as pessoas, com as pessoas trans, aí as pessoas ficam pensando, como elas não têm violência? Eu queria introduzir essa questão que foi abordada, que é a questão da educação. Eu queria começar contigo, Marquita. A questão, se falou da questão da debilidade, por exemplo, das instituições de ensino em tratar do tema. Isso é um debate recorrente. Como, por exemplo, na sua visão, a escola pública hoje, a escola particular, mas acho que, de repente, uma atenção maior para a escola pública, trata o tema da questão de gênero, da questão da diversidade, e como, na sua opinião, esse tema deveria ser tratado para a gente... Com certeza. ...contribuir com uma sociedade mais plural. Com certeza, esse tema deveria estar dentro da escola, que a maior parte da nossa... Não é tratado hoje em tempo. Não é tratado, não é tratado exatamente. Grande parte da nossa infância, adolescência, até mesmo período adulto, a gente está dentro dessa escola. E essa escola não tem nada para nós. Ela só tem o quê? Às vezes, a exclusão. A exclusão para a nossa população LGBT. O que acontece? Você vê piadinhas, bullying, e aí você não quer mais voltar naquele espaço. Às vezes, o nome masculino dá ali na agência de chamada. A questão do nome social. Tem escolas que a gente tem ido conversar com os diretores, e está sendo muito difícil. Simplesmente, a pessoa já tem retificado o nome dela na carteira da identidade, o nome social, e mesmo assim a escola não respeita. E o diretor não quer respeitar. E aí entra a questão familiar também. E a escola não está preparada, não tem discussão, não tem nenhum debate dentro das escolas. E os professores parecem que isso não é para eles. Não estão preparados. Recentemente, nós fizemos um debate sobre a questão da intolerância religiosa. E foi levantado nesse debate também como um ponto à falta de preparo dos professores para tratar da questão da religiosidade nas escolas. O que acabava acontecendo que foi tratado aqui? Muitas vezes, para o Brasil ser um país onde o catolicismo tem uma força muito grande, às vezes, um professor sem muito conhecimento, despreparado, acaba dando uma prioridade para a religião católica. A questão também racial. Já se tem essa obrigatoriedade. Vocês acham que também os professores precisam ter mais qualificação hoje em dia para abordar esse tema? Com certeza. Até a gente teve um... Nós da comissão, nós também estamos sendo convidados para vários debates. E até... Eu fui até uma... Na verdade, uma escola técnica aqui em Santa Maria e conversamos com os adolescentes de 14... Adolescentes e jovens, 14 a 24 anos. Eles sentem a necessidade disso. Eles enxergam esse preconceito. Tem muitos colegas trans em escolas públicas aqui de Santa Maria. E o depoimento, vários dizendo que o professor... Renato, o professor tem uma enxergama. É meu colega pelo nome masculino, mas ele tem um nome feminino. Então, há necessidade principalmente do professor do respeito. É a identidade de gênero dessa pessoa. É a identidade de gênero. Na verdade, o professor falta qualificação realmente de como lidar com aquele aluno e também o simples fato do respeito. Da questão de enxergar o aluno como um ser humano, como qualquer pessoa que tem... Direitos humanos, que nem diz a Constituição. Então, essa qualificação do professor é também de saber como abordar, como isso falta realmente na questão da educação. Renata, sobre esse tema, qual a sua visão? Eu sou a Gabriela. A Renata é minha irmã. Gabriela, desculpa. Não, não tem problema. Sim, eu acho que nós trazemos muito essa carga, parecem pesada para o professor, do professor ter que saber. Só que nós também temos que entender o histórico... Olha, eu só estou trazendo esse histórico. Mas o histórico da escola é onde muitas crianças acabam sendo acolhidas. Nas escolas, educadas, às vezes, nas escolas. Onde elas têm acesso à informação? Nas escolas, porque muitas vezes a família deixa desamparado. Então, é a escola que vem com esse papel de acolher, de estar com essas pessoas. Aí, no momento em que cortam o assunto de gênero, cortam o assunto de diversidade sexual, nós estamos tolindo essas crianças e adolescentes de ter contato com esse assunto. Por exemplo, hoje em dia está tão forte essa questão das ideologias de gênero, que inventaram esse termo, porque não existe, que não se fala mais nem sobre quase a prevenção de DST, em matéria, sei lá, de biologia, uma coisa básica que se fala. E isso acaba desinformando as nossas crianças, os nossos jovens. É isso que nós queremos falar. E quando nós trazemos essa questão para trazer dentro da escola... Por exemplo, a Renata trouxe um exemplo, eu vou dar outro, que eu fui em um IFE uma vez, no Instituto Federal. Por quê? Porque me chamaram, porque surgiu uma demanda muito grande, era em um IFE que era em uma cidade de interior, uma demanda muito grande de adolescentes, de 13, 14, com a questão da orientação sexual. E me chamaram por quê? Porque eles não estavam dando conta. e não era só o professor, era toda a instituição para ver como isso desestabilizou a instituição inteira só por causa da orientação sexual de algumas pessoas. Então, se nós nos encontramos em uma fragilidade dentro dessas instituições, isso é só reflexo do que vem da nossa sociedade. Então, as pessoas têm que pedir para outra vir. E eu lembro que a instituição foi bem criticada por estar levantando esse tema, mas foi opcional para os alunos. De manhã, nós fizemos um espaço que foi, claro, chamar todos os alunos, mas de tarde era opcional. Eu ia continuar lá, caso alguém mais quisesse. E lotou. Simplesmente o auditório lotou, porque eles estão querendo falar, eles querem falar, eles querem falar também sobre essas coisas. E esse debate quer ser trazido. As pessoas querem... Os adolescentes, pré-adolescentes, querem falar sobre isso, estão precisando falar sobre isso. Só precisam de espaço. É necessário. Isso mesmo é o que a Gabriela falou. A questão, eles, os adolescentes, a maioria do público que falou, que fala, eles têm essa necessidade. Por quê? E a questão do acolhimento na escola. O acolhimento são dos colegas. Essa geração, eu estava observando, essa geração dos 14, eles estão vivendo na diversidade. Eles já estão... Eles sentem isso, de querer conversar, de dizer, de relatar casos que aconteceram com o próprio colega, e dizendo assim, mas por quê? Eles mesmos questionam, mas por que a professora não fala o nome dele, que é o nome social? Por que ela insiste? Então, eles que se questionam, eles estão entrando na questão do... Estão entrando nesse debate com a própria escola. Com a própria escola. Aí há necessidade da escola falar. Realmente, não é a incapacidade do professor, mas sim que agora, realmente, os alunos e os colegas... Estão demandando? Demandando. Tanto que me perguntaram assim, Renata, tem como eu denunciar pelo colega? Pelo colega trans? Eu disse, não, tem que ele representar. Então, é a pessoa. Então, eles têm essa necessidade de... Eles estão trazendo isso para o professor. Eu queria fazer, introduzir a Marquita, e nós vamos encerrar o primeiro bloco e partir para o segundo. Está se tratando aqui a questão que vocês estão levantando, que a juventude, essa faixa etária mais jovem, que está nas escolas, no IFE, quer debater, está sentindo uma necessidade de debater esse assunto. Mas será que outras faixas etárias também estão com essa necessidade? Eu acredito que sim. Eu acho que é um interesse muito grande. E quando você vê essa juventude pipocando, querendo falar, você acaba abrindo espaço até para a pessoa, quanto a ser outro público, também está ali. E, como a gente fala, tem escolas nossas, que são parceiras nossas, que em algumas escolas a gente consegue entrar, ter projetos, falando sobre a questão de gênero, sobre identidade. E aí eu acho que isso é necessário hoje. A juventude está aí e fala. E, como eu digo, eles estão abraçando um, estão abraçando o outro. Nessa questão, até falando de diretora, chama fulano pelo nome. Sabe? Então isso é interessante. Está certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí com o Câmara Debate. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Vê o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário, maternidade, sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria, sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site meu INSS. Precisou? É pra já. Bom, o código é um direito nosso, né? E traz a tranquilidade nas nossas compras. Isso é muito bom. Já usei o código SIM. Infelizmente, diante de uma situação complicada, de entrar no estabelecimento, pegar o produto de um valor descrito na prateleira e chegar no caixa e eles me cobrarem outro. Mas, tendo conhecimento desse documento, eles acabaram que me cobraram o valor que eu tinha visto. Você sabia que foi graças à Constituição de 88 que o Código de Defesa do Consumidor pode ser criado? Nossa, uma informação nova pra mim. Mas é muito bom, né? Porque daí garante a tranquilidade nas nossas compras, a insegurança diminui. Viu? Assim como o Jadson, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate. Hoje tratando da questão da diversidade. Bom, eu queria introduzir esse segundo bloco aqui com a Gabriela. Gabriela, para o público que está nos assistindo aqui, que, de repente, nem todo mundo tem a noção do que é diversidade, identidade de gênero, eu queria que você pudesse, de forma objetiva, transcorrer um pouco sobre esse tema e explicar um pouco o que realmente é. Eu acho superinteressante isso, porque, para quem não entende, a sigla LGBT acaba sendo uma sopa de letrinhas. Então, bom, eu vou falar um pouco assim, a questão da sigla. A sigla é L, de lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, travestis, transgêneros. O I significa intersexo. Então, é interessante assim, ressaltar, principalmente, quando a gente fala sobre a questão da orientação sexual, a gente trabalha a orientação sexual como um direcionamento, uma vivência, uma construção da sexualidade, e não uma opção. A gente sempre tenta romper isso, porque, por muitos anos, foi perpetuada essa expressão da opção sexual. E não, ninguém está optando por ser lésbica, ninguém está optando por ser gay, ninguém está optando por ser bissexual, porque ninguém vai optar por sofrer preconceito e estigmas. E é interessante também ressaltar que, por exemplo, dentro da sigla, o L, o G e o B são orientações sexuais. A orientação sexual é ser lésbica, gay ou bissexual. A questão da letra T é em relação à identidade de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa se reconhece. Então, de forma assim, por exemplo, a gente trata essa questão da palavra sexo biológico, que ainda é ruim, feio, mas sexo biológico seria o órgão que a pessoa nasce, tipo o órgão sexual, se com pênis ou com vagina. Gênero já é um modo como se manifesta. Feminino, masculino, é o como você se enxerga. Eu posso ser mulher e posso ser masculina. No meu caso, não é isso. Eu sou mulher e sou feminina, me encontro assim. Mas eu poderia ser masculina. Então, a identidade de gênero não está ligada diretamente ao sexo biológico. E vem a identidade... Seria, digamos assim, o papel... A expressão de cada... Que você representa também na sociedade, como você vê na sociedade. É, mas seria a expressão da pessoa, a expressão de gênero, entendeu? Eu me expresso dessa maneira. Tem outras mulheres que se expressam de uma maneira mais masculina. E a identidade de gênero é como a pessoa se reconhece. Por exemplo, pode ter nascido com o sexo biológico, digamos, masculino, mas se identifica enquanto mulher. Isso é a identidade de gênero. E isso daí vem na letra T, que pode ser tanto homens trans quanto mulheres trans. E também nós temos dentro da identidade de gênero as pessoas não binárias. Não binárias é quando as pessoas não se reconhecem nem como feminino e nem como masculino. Elas são não binárias. Porque o binarismo seria justamente essa questão do homem ou mulher. Então, não binário é o que não se reconhece enquanto nenhum e nem outro. Está certo. Eu queria agora, depois dessa explicação, eu queria entrar um pouco no trabalho que cada um tem feito. A comissão que trata do tema da OAB. Qual o trabalho que vocês fazem? Como as ações, enfim, como a população pode acessar vocês que se interessam pelo trabalho que vocês fazem? Por favor. Bom, nós da comissão, nós somos em cinco componentes, cinco advogados. Essa comissão surgiu com a necessidade de realmente debater esse assunto com a comunidade, com a população LGBT santamariense, que ela era um eixo da Comissão de Direitos Humanos. Então, com essa necessidade de realmente levar esse assunto em debate na população santamariense, foi desvinculado da Comissão de Direitos Humanos e foi criada a Comissão de Diversidade Sexual e Higiene da OAB. É importantíssimo esse recorte. Isso. Então, a nossa comissão trabalha realmente conjuntamente com a Comissão de Direitos Humanos, mas nós, então, temos uma... Estamos bem ativos. Desde a nossa posse, que foi no dia 4 de junho, nós vemos trabalhando junto com a ONG Igualdade, que a Marquita está aqui representando, o coletivo VOE, com o Observatório de Direitos Humanos da Universidade. Então, nós criamos realmente uma rede de conversa, de debate, para começar a levar isso realmente para a população santamariense. Nós, da comissão, nós trabalhamos também com a questão dos advogados, de demandas ou capacitação também, porque tem direitos e garantias, a população LGBT tem esses direitos, essas garantias, que são... É muito necessário isso também passar para o público, que tem leis, tem essas garantias, a população LGBT tem essa necessidade de conversar também, levar a conhecimento de todos. e a OAB está aberta para quem quiser nos procurar. Na verdade, o nosso papel não é atuar como advogados particulares, mas sim como uma comissão orientar a questão de como fazer, quem procurar em questão de leis. Nós temos o Instagram, nós temos a página do Facebook, então, é só nos procurar, é a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, OAB Santa Maria, são as siglas. Estamos, assim, à disposição de todos. Marquita, o teu trabalho como ativista da ONG Igualdade, eu queria que tu explicasse também um pouco. Bom, a ONG Igualdade surge em 2002, em Santa Maria, desde lá a gente vem em uma construção, fazendo vários projetos, a gente tem a Parada Livre, tem o Mesa Igualdade também, e além de ações permanentes que a gente constrói junto com a nossa população, e também a população em geral. A gente acredita que a população LGBT tem suas demandas, mas a gente tem que estar no coletivo, todo mundo junto. Nós temos trabalho de prevenção também ainda, que a gente ainda tem DSTs, ainda, a gente tem trabalho, também trabalhando com algumas escolas, alguns projetos também com escola, com inclusão. A questão até mesmo para encaminhamento da questão do trabalho, a gente tem algumas oficinas, a gente está agora fechando uma parceria com o Estado, para a gente estar abrindo vagas em Santa Maria, tanto que já tem uma menina nossa trabalhando na imobiliária Taperinha, uma transexual, a Stephanie está ali, então, já é uma felicidade para nós. E aí, além de oficina também, de trabalho de geração e renda, fizemos também ações educativas através da cultura, da arte. E esse é o nosso trabalho. Nós temos uma página também no Face, que é com igualdade, no Instagram também, só acessar lá para o Cranos, que a gente está à disposição. Gabriela, e o trabalho desempenhado pelo VOE? Se você explicasse um pouco mais. Então, o VOE é desde 2011 que a gente está atuando, então, vai fechar oito anos agora em dezembro. E nós também, na mesma linha, a gente segue essa questão de formações, de estar inserido nesses debates, se inserir na educação. Para nós, 2015 foi um ano muito promissor dentro das escolas, que a gente conseguiu o ano inteiro fazer trabalhos, porque, infelizmente, não são todas as escolas que nos permitem acesso, mas, em 2015, a gente conseguiu se inserir em muitos espaços. A gente trabalhou também, a gente gosta de trabalhar muito por temas. Esse ano, a gente está trabalhando bastante a questão da violência. Ano passado, a gente trabalhou sobre a questão da saúde mental, LGBT, e esse ano a gente traz o tema da violência justamente pela criminalização da LGBTfobia e também pela questão das mortes que a gente teve. Mas, para ressaltar a questão do estado conservador em que nós nos encontramos e o modo em que as pessoas estão legitimando essa violência como uma forma de expressão. Por isso que até nós vamos ter nossa parada agora no dia 3 de novembro, daqui a três semanas, e o nosso tema é que bom te ver viva, porque é muito bom, que bom te ver viva. Porque, se a Marquita está aqui viva hoje, isso é uma vitória. E, para todo mundo que está ouvindo, às vezes parece, nossa, mas, assim, eu digo, eu, Gabriela, bissexual, que bom que eu estou viva hoje. Porque é essa a realidade das pessoas, sabe? E, que nem a Marquita citou, nós temos uma já que está trabalhando lá. Pô, a gente está comemorando a vitória de uma pessoa. Sabe? Uma pessoa. Para quem é hétero, as pessoas héteras não têm dimensão do que é isso. É o que representa para nós essa vitória de conseguir uma pessoa. porque daí as pessoas héteras olham sem conhecimento e dizem assim, sim, mas todos os dias as pessoas são empregadas, mas não pessoas francesas. Somos todos iguais. Não, não. Eu queria entrar nesse tema, a questão do mercado de trabalho. Aí, só terminando um pouco, agora fechando, em relação ao trabalho do VOE, que eu comecei a falar da parada, mas a questão da pesquisa. Porque nós temos um projeto em andamento que é uma pesquisa, que é o levantamento de dados LGBTfóbicos no município de Santa Maria, nos anos de 2018 e 2019. Então, a gente já está trabalhando essa pesquisa desde junho. A gente já teve um relatório parcial, que, tanto que o nosso relatório parcial, os dados foram para o relatório final da Comissão Especial de Análise de Violência LGBTfóbica da Assembleia Legislativa. Então, a gente está bem firme nesse projeto, porque a gente quer conseguir levantar dados para a cidade, porque é isso que é importante, que nem você falaste bem no início, que o Brasil é um país... É para o mapeamento de políticas públicas também. Sim, que o Brasil é um país que mata muito. Sim, o Brasil é um país que tem um nível muito elevado de mortes. Só que o que acontece? Nós não temos dados disso. Nós não temos dados de nada. Os dados que a gente tem é um levantamento de uma ONG do Brasil, mais importantes, assim, grupo LGBT, e não é pelo Estado, não é pelo governo. Eles que fazem através disso, mas também através de, por exemplo, uma morte sendo no jornal. Então, eles vão lá ver, foi LGBTfobia, aí foi sem um dado. É uma coisa muito... Não é a realidade mesmo. Tem mais mortes que não estão indo para esses dados. e é por isso que a gente quer trazer aqui para Santa Maria conseguir obter dados de violência, poder fazer um mapa da violência LGBTfóbica dentro de Santa Maria. E é isso que é importante. Nós precisamos de dados, porque, no momento em que a gente tem dados, nós podemos requerer políticas públicas efetivas para a sociedade. Esse relatório parcial, ele já pode ser acessado pela população? Sim, sim. Como é que pode ser acessado? Nós temos a página do Coletivo Voem no Facebook, nós temos também o Instagram do Coletivo Voem, mas, para além disso, que nem ela está falando da parceria com o Observatório, o Observatório de Direitos Humanos da FSM já disponibilizou isso também nas redes sociais, ou a comissão também. Então, isso tem em todas as nossas redes sociais a divulgação disso. Queria entrar agora na questão do mercado de trabalho. O Marquita falou dessa vitória de ter uma pessoa trabalhando em uma imobiliária aqui em Santa Maria. Como está essa situação do acesso ao mercado de trabalho para o público LGBTI? As dificuldades? Está se avançando nessa questão, por favor? Olha, para algumas letrinhas, sim. Mas para o T, ainda não. Por quê? Para ver a diferença que existe. As pessoas não aceitam. E têm essa questão, elas sempre são julgadas pela sua imagem, pela sua aparência. E aí releva tanto que a nossa população ter mulheres travestis e mulheres trans, 90% estão na prostituição. Por quê? Porque é o espaço que parece que cede para elas. Que a pessoa tem que sobreviver. A pessoa já começa na sua história expulsa de casa. Que os relatos são todos iguais. Todas têm a mesma história, por incrível que pareça. Elas são expulsas de casa, não têm uma capacitação escolar, por causa de que também tiveram invasão escolar. E aí acaba na esquina, por quê? Porque ela tem que pagar aluguel, ela tem que comer, ela tem que sobreviver, ela tem que se revestir. Aí sobra o quê? A esquina. E aí, às vezes, ela bate na porta, pediu emprego, não. Não aceitam. Aí, quando a gente fala que a gente tem a vitória de uma trabalhando no mercado, com a carteira assinada, ali, para nós, é uma vitória que, imagina, ela representa isso, uma mudança de comportamento. E isso também abre espaço para a gente fazer essa discussão com a classe empresarial, mostrar também a classificação dessas meninas. Então, é que a ideia é nossa, estamos construindo com o Estado essa capacitação para a nossa população para inserir elas no mercado informal. A gente tem algumas na cidade, que são empresárias, duas meninas são trans, tem salão de beleza, mas acaba só nesse meio. E a gente não precisa estar só nesse espaço, a gente tem capacidade para muito mais. Sim, são pessoas providas de inteligência e capacidade cognitiva como qualquer outro. E aí as pessoas não enxergam. Na verdade, há necessidade das empresas poderem estar abertas. Na verdade, tem programas de diversidade, tanto que a gente foi no Carrefour, o Carrefour tem um programa de inclusão para pessoas trans. Reacela também, Reacela. Então, a necessidade das empresas se abrirem, as empresas poderem abraçar a causa. Essa é a questão de poder, eles também trabalhar como... E a capacidade, como a Gabi disse, todos têm. Então, é isso, a necessidade das empresas santamarienses poder abrir. No início do programa, foi relatado aqui, inclusive por tira a questão da decisão do STF sobre a questão da criminalização, da homofobia, da violência. Eu queria saber, por exemplo, nessa questão do trabalho, do acesso ao trabalho, existe legislações, alguma legislação que obriga as empresas a ter uma cota mínima de contratação? Ou isso seria necessário, na sua opinião, ou não seria necessário, não adiantaria? Qual é a sua opinião sobre isso? Não existe. Até a gente estava... A gente fez um mapeamento das leis. Tem leis, uma lei que... Agora eu não consigo memorizar e dizer o número. Leis na questão de ficha de emprego, que eles não podem usar na questão do preconceito, gays, lésbicas. Tem essa lei que não restringe a questão do preconceito de que uma ficha de emprego. Mas de cotas, que seria uma cota, não tem nada disso. Mas eu vejo que há necessidade, sim. Há necessidade de ter, sim, como tem para... essa discussão de como tem para negros. Eu acho que tem que ter, sim, cotas ou até para as empresas começarem a ter essa cultura de abrir mercado de trabalho para pessoas da população LGBT. Eu vou acrescentando, desculpa, mas eu acho importantíssima a cota para pessoas trans. E eu acho mais importante ressaltar que quando a gente está num espaço e tem uma pessoa trans e ela é profissional, ela está trabalhando, as pessoas falam, nossa, mas ela é boa. Gente, ela é uma pessoa normal, que ela também trabalha, como qualquer outra pessoa. E as pessoas fazem, nossa, mas olha que coisa diferente, essa pessoa tem capacidade para isso. Poxa, sabe? Isso já mostra o quão preconceituosa é a nossa sociedade ao ponto de duvidar da capacidade de uma pessoa só pela identidade de gênero, sem conhecê-la. Então, eu acho que cotas para trans seria essencial para a gente poder começar a inserir e mostrar para as pessoas que, enfim, pessoas transexuais são pessoas normais. Existem que estão ali, não é? Existimos. Existem, sabe? E no momento em que a sociedade não deixa essas pessoas se inserirem nela, porque, sim, a sociedade não deixa, o que faz é marginalizar. Tipo, sai da margem da sociedade. Eu utilizo a palavra marginalizar como margem da sociedade. Você bota essas pessoas para a margem da sociedade, tá? Aí você empurra, empurra, empurra essas pessoas até que elas consigam só ter emprego aonde? Com a prostituição. Aí essas mesmas pessoas que empurraram essas transexuais... Para a marginalidade, vão lá e julgam essas pessoas. Julgam essa pessoa. Mas não estão agregando elas de novo na sociedade. E até a questão do acesso à universidade. Isso tudo facilitaria se a questão da infância, da adolescência, esses assuntos debatidos, essa população trans, que é a mais marginalizada, teria acesso à universidade, teria acesso à qualificação. Então, seria muito mais... Seria muito mais fácil se pudesse estar... Aí falam inclusão, mas que inclusão é essa? Que inclusão é essa? Ah, a gente está fazendo inclusão, mas que tipo de inclusão? No colégio, já tem essa questão da exclusão, que seria quantas pessoas trans gostariam de estar na escola, que gostariam de estar... Até os adolescentes trans que já estão... Sonham em uma faculdade, em uma universidade. Então, essa questão não é só do trabalho, mas sim de toda a qualificação necessária para chegar até essa inclusão do emprego de... E a gente está falando da questão das mulheres e os homens trans que hoje estão aí, que as pessoas também ficam espantadas. Os homens trans também estão sofrendo muito. E aí passa para a questão da saúde psicológica, e a nossa população tem uma autoestima muito baixa. O índice de suicídio também. O índice de suicídio é muito alto também na nossa população. Eu queria agora entrar em uma outra questão agora, por exemplo, o papel da mídia. Tanto se discute a questão da mídia como um todo, a questão de talvez a gente ter uma necessidade de democratizar mais a mídia no Brasil. E para algumas pessoas parece que, às vezes, é um beijo de um casal homossexual na novela, o beijo gay que todo mundo fala, choca tanto. E, de repente, uma violência, uma cena de violência contra a mulher, de estupro, parece que, para alguns segmentos, não dá para generalizar para todos, parece que não choca tanto a sociedade como um todo. Eu queria saber de vocês, começar pela Gabriela, na sua visão, e depois dos demais debatedores, qual o papel da mídia também para a gente construir um país mais tolerante, que aceite mais as diferenças? Bom, eu acho que a mídia reflete justamente o que... Nem vou voltar de novo. A mídia reflete o preconceito que está arraigado na nossa sociedade há muitos anos, e reflete todo esse preconceito. Por isso que o que vem na mídia e o que marca as pessoas é justamente essa coisa do que a gente traz da questão da LGBTfobia, do outro, do anormal, da pessoa pervertida, sei lá. Que nem todos os dias... Eu vou dar um exemplo bem atual. Bem atual. Que tanto falam da questão do beijo gay, beijo gay, duas mulheres se beijaram na novela, e agora botam trans na novela. Está na moda. Não é está na moda. Elas existem. Fazem parte. Aí criticam. Nossa, criticam. Tem o beijo gay, o casal lá na novela. Mas a gente teve agora um episódio no programa do Silvio Santos que ele simplesmente hipersexualizou uma menina de quantos anos? Uma criança de 5, 10 anos. E ele hipersexualizou ela, falou em sexo, sabe? Num programa que horário... Dinheiro e sexo. Dinheiro e sexo. E isso foi aceito. E ninguém falou isso. Porque as nossas autoridades, por exemplo, quem está agora, quem toma conta da gente, a gente tem a ministra aqui, a Damares, que é do Ministério da Família, dos Direitos Humanos, Família, da Mulher e Família, e ela nos recrimina. Ela nos questiona, ela fala contra nós. Só que, quando tem uma situação dessas, o ECA não importa. Ninguém está pensando no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendeu? Só pensam no Estatuto da Criança e do Adolescente quando tem que dizer nossa, nós temos que estar em casa e ver esse beijo gay na novela. Porque as crianças estão assistindo. As crianças estão assistindo o Silvio Santos falando sobre elas mesmas. E agora eu trago esse caso pontual porque justamente é a mídia e a mídia é dominante. E essas pessoas que tanto julgam as pessoas LGBT não dão valor a essas pessoas. Então, a nossa mídia acaba o quê? Quando a gente trata da questão da democratização, a gente trabalha com uma questão de uma mídia em massa. Eu digo em massa porque atinge mais a massa da população e que não leva conhecimento ou informação, mas uma desvalorização, sabe? Uma desinformação. Em alguns momentos é muito interessante isso, né? Porque, às vezes, as pessoas veem e enxergam aquilo que elas querem. E quando as pessoas querem agregar ou simplesmente botar um casal gay, um casal lésbico ou botar uma trans... É um público que eles querem que assistam. Sim, acaba que é um choque. Mas eu até... E aí, quando tem reality show que vão para baixo do edredom, é normal. Quem é que vai te pegar com quem? Mas eu até posso... A gente também tem que ver um lado... Tem esse lado mídia... Que, às vezes, a gente vê a questão da população que vai enxergar, o que vai enxergar, o que vai julgar. Mas eu vejo assim, os informes comerciais estão muito mais voltados já à questão LGBT, à questão da diversidade, à questão da mulher. Então, há uma maior... Não preocupação, mas levar o que é realmente... que é o normal, que é o que a gente convive. A gente convive com uma sociedade de diversidade. Existem avanços também. Existem muitos avanços na questão da mídia que eu vejo, principalmente, na questão dos informes comerciais. Claro que vai ter pessoas que vão lá dizer... Ah, não, porque eu não sou contra, porque tem que tirar do ar a questão do boticário, o que fez. Então, assim, tem. O preconceito está enraizado. Isso a gente não tem como... Claro que agora foi muito mais legitimado com discursos de ódio em questão o quê? Como o Ministério de Direitos Humanos é família? O que é família? Então, não tem... Eles já colocam questão de família como... Ah, e a família tradicional brasileira, mamãe, papai e filhinhos. Então, assim, isso tudo... Com certeza tem a questão de a gente estar sendo governado por um diferente... É um... Não vou dizer. Não vou falar. É, porque eu acho que... Não vamos entrar na questão da política, mas eu vejo como a mídia já está evoluindo para mostrar realmente que nós vivemos em uma sociedade de diversidade. Eu também. Mas você diz que não vamos entrar em política, mas nós estamos falando de um assunto político. E isso envolve o nosso dia a dia. E isso envolve também nós conversarmos sobre quem está presidindo o nosso país. Isso é essencial. Eu sei, mas eu não quis entrar muito. E há uma diferença entre política pública e política partidária. Com certeza. Por isso que nós estamos debatendo aqui é uma política pública. É, mas a questão que eu quero chegar, quando eu não digo, não vou falar em política, mas as políticas públicas, necessita dos governantes. Nós necessitamos de políticos, porque a política pública. Quem vai estar legislando, quem cria as leis, quem dá o ok final, quem poda. Exemplo, criminalização da LGBTfobia. Agora, informando todo mundo, isso não é lei federal. A única coisa que o STF fez foi assim, nós vamos agora, provisoriamente, encaixar a criminalização da LGBTfobia na lei de racismo, até esperar o Congresso Nacional pensar em colocar em pauta um dia, quem sabe, a criminalização da LGBTfobia, para eles votarem, para isso poder virar lei. Mas não é lei federal. Isso é só uma garantia de um direito que a gente vai poder... Lembrando que todo o direito que o STF é LGBT não é do Congresso. Nós não temos nada. Pessoal, nós estamos chegando ao final do programa. Eu sei que está bem empolgado, de repente daria mais 50 minutos de programa. Muito mais, porque juntas nós três aqui não paramos de falar. Nós somos limitados pelo tempo. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado mais uma vez por terem aceitado o nosso convite, terem vindo aqui à TV Câmara participar desse programa e de um tema que está na ordem do dia e tão importante para a sociedade brasileira, tão caro. Muito obrigado mais uma vez. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. e até o próximo Câmara Debate.